Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal da Headboard Games e neste vídeo nós vamos dar a olhar para este jogo o Amião Trapaceiro, um jogo que foi desenvolvido por Emily e Lucas Brand de 3 a 5 jogadores com a duração aproximada de 25 minutos e distribuído em Portugal pela Devir. Mas antes de avançarmos para o vídeo, já sabem, subscrevam o canal se ainda não são subscritos, deixem aquele gosto, partilhem o vídeo e ajudem a Headboard Games a crescer porque a Headboard Games é feita única e exclusivamente para vocês, mas então se não me mais demoras vamos então entrar neste abelhão trapaceiro. Atenção, este é um jogo que foge a tudo aquilo que vocês conhecem, a todos os padrões que vocês conhecem. Neste podeste jogo de cartas é possível fazer batota. O objetivo do jogo é serem um jogador que no fim tenha menos pontos negativos. Vocês recebem pontos negativos por cada carta que fique na vossa posse no fim de cada ronda. O jogo termina após terem ocorrido tantas rondas quanto o número dos jogadores. No caso de uma partida para 3 jogadores, jogam-se então 3 rondas. Cada ronda termina assim que um dos jogadores se consiga livrar de todas as suas cartas. Para fazeres a preparação do jogo, separa do bralho principal as cartas de Gafanhoto, de Pollan e da Minhoca Guardiã. Em seguida entrega a carta da Minhoca Guardiã ao jogador mais velho que deve colocá-la à sua frente com o lado sem a luneta virado para cima. Agora coloca entre os jogadores uma carta de Gafanhoto. As cartas de Gafanhoto que sobrarem são devolvidas à caixa. Coloca igualmente a carta de Pollan no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores. Por fim, baralha as restantes cartas e retira uma do topo, vire-a e coloque-a no centro da mesa para formar então a pilha de descarte. Se esta carta for uma carta de ação, não é executada, mas tem-se em consideração as cores da flor. Por fim, entrega oito cartas viradas para baixo a cada jogador e o jogo está pronto para começar a jogar. O jogo Abilhão Trapaceiro desenrola-se por turnos e o primeiro a jogar será aquele que detém a Minhoca Guardiã. No seu turno, o jogador deve jogar uma das cartas que tem na mão. A carta jogada deve ter uma ou as duas cores da última carta jogada. Cada carta apresenta uma flor com duas cores, uma ao centro e outra na parte mais externa ou pétalas. Neste caso, as duas cores desta carta são o branco e o amarelo. Significa isto que eu poderia jogar sobre esta carta uma carta com amarelo ou branco ou ambas. Depois do jogador ter jogado uma carta, será a vez do próximo jogador que deve exatamente jogar uma carta que cumpram então os requisitos que acabei de referir. No caso do jogador não ter qualquer carta elegível para jogar, deve retirar uma carta do baralho e passar então a vez ao próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. Esta é então a mecânica base do jogo. Mas como eu referi no início do vídeo, neste jogo vocês podem fazer batota. E durante cada ronda o jogador pode tentar fazer desaparecer hábilmente uma a uma as suas cartas. Vocês podem escondê-las na manga, atirá-las para o chão, escondê-las debaixo da caixa de jogo, façam qualquer coisa, sejam criativos. No entanto, mesmo para fazer batota é preciso seguir algumas regras. E estas são as regras que vocês devem seguir. As mãos têm de estar sempre em cima da mesa. Vocês já podem fazer desaparecer uma carta de cada vez. E se alguém for apanhado a fazer batota, ninguém pode fazer mais nada até que o caso esteja resolvido. Ah, e a última carta da mão do jogador não pode desaparecer através de batota. O jogador está obrigado a jogá-la. Contudo, fazer batota não vai ser assim tão fácil, porque haverá um jogador responsável por detectar batotas, designado de guardião. O jogador que detém esta função é aquele que detém a carta da minhoca guardiã. Este jogador está então responsável por detectar qualquer batota que os jogadores façam. No entanto, este jogador nunca pode fazer batota. Sempre que este jogador detetar que pode ter havido batota, deve dizer em voz alta, apanhado. Se o jogador apanhado foi acusado justamente, deve adicionar novamente a carta que estava a tentar fazer desaparecer à sua mão, e agora deve recolher a carta da minhoca guardiã, e ele é o novo jogador responsável por detectar batotas. Se, ao contrário, o jogador foi acusado injustamente, o guardião deve retirar uma carta do baralho, e continua ele mesmo a ser o guardião, e o jogo depois prossegue normalmente. Tempo agora para conhecermos as cartas que compõem este jogo. As primeiras são as cartas de flores, que não têm qualquer tipo de ação, e simplesmente têm sempre as duas cores associadas. Em seguida temos o abelhão trapaceiro. Esta carta não pode ser jogada para o centro da mesa, a não ser que sejas o guardião e detenhas então a carta da minhoca guardiã. Para te livrares desta carta, vais ter mesmo que fazer batota. Existem duas cartas de vespa, uma com ferrão e outra sem ferrão. Se a carta da vespa sem ferrão for jogada, todos devem bater na carta o mais rápido possível. O último jogador a fazê-lo recebe uma carta da mão dos outros jogadores. Mas atenção, a carta que vais dar não pode ser o abelhão trapaceiro. Se a carta de vespa tiver o ferrão, é o contrário, o primeiro jogador a bater nesta carta irá receber uma carta dos outros jogadores. A carta de teia pode ser jogada sobre qualquer carta, independentemente da cor. O jogador seguinte deve jogar sobre esta uma carta de aranha, se não tiver azar. Tem de ir buscar uma carta ao baralho e passar a vez ao próximo jogador. E isto repete-se até que um jogador jogue uma carta de aranha. Quando a carta de borboleta é jogada, o jogador que a jogou pode dar uma carta a um jogador à sua escolha. E aqui sim, podes dar o abelhão trapaceiro. Assim que a carta de abelha polinizadora for jogada, um dos jogadores deve dizer polinização e em seguida apanhar a carta de pollen que está no centro da mesa e tentar tocar com a mesma nos outros jogadores que devem tentar fugir. Se o jogador conseguir em menos de 3 segundos tocar num ou mais jogadores, todos aqueles que forem tocados pela carta devem retirar duas cartas do baralho. Se ninguém for tocado pela carta, o jogo continua normalmente. Em ambos os casos, no fim, devolves a carta de pollen ao centro da mesa. Por fim, falta explicar a carta de gafanhoto. Cada jogador tem dois gafanhotos aos quais deve estar atento, pois podem ser roubados pelos outros jogadores. O jogador tem um gafanhoto à sua direita e outro à sua esquerda, que pode, ao longo da partida, tentar roubar e impedir que estes sejam roubados. Sempre que exista um roubo, o jogador roubado, ou seja, a vítima, pode reclamar sempre que ainda não tenha sido jogada mais outra carta para a pilha de descarte. Se a próxima carta a ser jogada for do ladrão, o roubo deve aguentar mais um turno para ser considerado um sucesso. Ou seja, só depois de o próximo jogador a seguir ao ladrão jogar uma carta, é que o ladrão pode cantar vitória. Se a vítima detectar o roubo, o ladrão deve devolver imediatamente o gafanhoto ao local devido. Se a vítima não detectar o roubo e só for avisada pelo ladrão, a vítima deve retirar duas cartas do baralho de jogo e em seguida o gafanhoto é devolvido ao local devido. Ah, muito importante, os jogadores devem sempre estar calados, mesmo que estejam a visionar o roubo. Nem mesmo o jogador que tem a minhoca guardiã pode avisar os outros jogadores que estão a ser roubados. A ronda desenrola-se desta forma com os jogadores a jogar cartas, a tentar fazer batota e a executar as diferentes ações das cartas. Assim que o baralho se esgote, a pilha descarte. É baralhada e formada um novo baralho de jogo. Quando um jogador se livra de todas as suas cartas, essa ronda termina e os jogadores devem agora anotar a pontuação dessa ronda. Cada jogador recebe um ponto negativo por cada carta de flores que tenha ficado na sua posse, 5 pontos negativos por cada carta de ação e 10 pontos negativos por cada abelhão de trapaceiro. Neste caso o jogador ficou com 2 cartas de flores e 2 cartas de ação, o que dá um total de 12 pontos negativos. Depois disto, uma nova ronda se inicia e para isso repete a preparação do jogo e entrega agora a carta de minhoca guardiã ao jogador à esquerda daquele que a recebeu na ronda anterior. O jogo desenrola-se desta forma até que tenha sido jogadas tantas rondas quanto o número de jogadores. No fim da última ronda somam-se os pontos das diferentes rondas e o jogador com menos pontos negativos é o vencedor. Existe ainda uma variante para trapaceiros profissionais, onde a única alteração tem a ver com o lado visível da carta da minhoca guardiã. Esta carta apresenta dois lados, um onde a minhoca tem uma luneta e no outro onde a minhoca não tem essa luneta. Esta carta deve estar visível a todos os jogadores e sempre que uma carta for jogada, o tentor na carta da minhoca pode virá-la e assim mudar ligeiramente a forma de jogar. Quando a carta da minhoca está com o lado sem a luneta visível, as regras são as normais. Onde o jogador deve jogar uma carta que coincida com uma das cores da última carta jogada na pilha de descarte. Caso o lado da luneta esteja virado para cima, as regras mudam ligeiramente e as cartas que podem ser jogadas são todas as que não tenham as cores da última carta jogada. Ou seja, no caso de a última carta jogada ter branco e amarelo, as cartas que podem ser jogadas são todas as que não tenham nem amarelo nem branco. Ah, atenção! Todos os enganos, se apanhados pelo guardião, ou seja, pelo tentor da minhoca, são tratados como batota. E este foi então o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o gosto, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e ajudem a Headboard Games a crescer. Deixem também nos comentários a dizer o que é que vocês acharam deste jogo e até um próximo vídeo. Joguem muito!